E a noite de ontem foi marcada pela entrega do prêmio Primos Interpares da Sintecal, Associação Brasileira de Componentes para Couro, Calçados e Artefatos. O evento também ocorre anualmente para confraternizar o início da FIMEC. No jantar, que ocorre todo ano, é feita a confraternização para o início da FIMEC e a entrega do prêmio Primos Interpares. A edição deste ano contou com 75 inscritos. O objetivo da premiação é reconhecer empresas que se destacam no setor de componentes para couro, calçados e artefatos. Incentivar essas pessoas, não só pelo seu salário, não só pelo seu trabalho, mas sim também pelo reconhecimento. Que o setor, nesse momento, presta em forma de homenagem a essas pessoas, seja de forma social, a parte da empresa, seja em exportações, na utilização da marca Vai Brasil. O prêmio é uma forma de valorizar iniciativas que visam o fomento da inovação tecnológica. Um prêmio que envolva inovação, conhecimento, design, tem tudo a ver com a Braskem, com o que a Braskem acredita e com o que a Braskem valoriza, tanto para si como para seus clientes. A premiação é dividida nas categorias exportação, inovação tecnológica, tecnologia e design, responsabilidade social, marca Vai Brasil e imprensa. Foram premiadas empresas de todo o Brasil. Uma delas, na categoria responsabilidade social, foi a artecola de Campo Bom. A empresa criou um produto livre de isocianato no processo de colagem na produção calçadista. O produto que nós lançamos agora, ele satisfaz as duas coisas. Ele é alta tecnologia, tem um desempenho técnico excelente e ao mesmo tempo é totalmente sustentável. Não agrede o meio ambiente e não oferece resíduos. Ao final da cerimônia, compradores internacionais receberam do jogador Falcão uma camiseta personalizada, gesto de boas-vindas à FIMEC. Nós já o consideramos como o evento oficial de boas-vindas à FIMEC.